E a bola erguida pra dentro, agrandeada, batida do Robinho, Thiago desviou! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Do acrobático Vitor Hugo! Você vai ver de novo a cobrança, o Thiago ficou indeciso, vô no vô, vô no vô! Quando foi, o Vitor Hugo já tinha empurrado a bola pra dentro do gol. Com apenas 6 minutos, o Palmeiras abre o placar do Pacaembu, com o zagueiro Vitor Hugo! 1 a 0! Olha aquela bacia aí, que dança! O Palmeiras é muito forte nessa bola parada ofensiva. Nessa marcação muito forte. O Grêmio agora vai tentar, a bola pra dentro da grande área, chegou batendo o Luan! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Grêmio! Luan empata o jogo no Pacaembu! Eu ia dizer que o Grêmio não tinha conseguido passar uma vez, praticamente, da intermediária. E aí, numa pressão de marcação, na roubada de bola aí, ó. Repare! Em cima do Rafael, marca na chegada do Marçal Oliveira. Bola precisa do Douglas! Luan tirou do Fernando Praes para empatar o jogo. 1 a 1! Praticamente na primeira vez que o Grêmio chegou na área. Pertinho da trava. Muito bom jogo aqui no Pacaembu! Olha aí, o Gabriel Jesus vai brincando no meio de três. Grande jogada para o Brasal. Mas ela assombrou para o Robinho. Rafael Marques para a passagem do Lucas. Chegou na bíblia da grande área. Lá vem cruzamento. Bola alta. Segunda trave. No toque de cabeça. Gol do Palmeiras! Lucas Barrios. Na marca de 31 minutos. Numa grande jogada do Palmeiras. Bola de pé em pé. Veio do lado esquerdo. Passou para o lado direito. A chegada do Lucas. O cruzamento precisa ao Barros lá no meio. Levantou nozinho e falou. Mimim! Mimim! A bola veio. Ele cabeceu para dentro do gol. Apintando o ídolo da torcida do Palmeiras. Lucas Barrios de cabeça. 2 a 1. Daniela quis jogar na boleta. E que jogo espetacular. Nos últimos dois minutos aconteceu mais aqui no gramado do Pacaembu. Porque acontecem muitos jogos do Campeonato do Brasil. 13 minutos do segundo tempo. Palmeiras rouba a bola com o Robinho. Aí para o Barrios. Robinho tentando de novo para o Gabriel. Foi para a bola. Dominou. Olha só para o Rafael! Gol! 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 Palmeiras vai ampliando a sua margem. Melhor ataque do Campeonato. Vai funcionando! Palmeiras 3! Grêmio 1! Malíssimo! Palmeiras segue melhor no jogo. Segue superior. E deu troco no Grêmio agora nos lance do gol do Grêmio. Foi muito parecido na origem. O Douglas tome cruzamento na área. Amaral! Esquisito lado da pênalti. Palmeiras vai quicar. Aí braço direito. Deixou a bola quicar. Perdeu o tempo. E ali com o braço. É pela interpretação atual. Porque o pênalti é bem marcado. E ali ele pede a bola. Batida! Gol! Gol! Gol do Grêmio! Luan! 40 minutos no segundo tempo. Cobrando o pênalti. Bateu bonito. Bateu lá no alto. Sem chance para trás. O Grêmio diminui. Palmeiras 3. Grêmio 2. E aí Noriega. Tá pro Grêmio? Tá. O jogo tá aberto ainda. Muito equilibrado.